Já tô campeão, né? Eita, porra! Todos campeão! Mais uma vez que o original chegou... Mais uma nossa aí, ó! Vamos ver se as bastasinhas... Abre! 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 O tom ouviu! O som dos paredões é... O som dos paredões é... E o Dinho Gacete! Olha, confia, babão! Confia, babão! Que o original chegou pra tocar nos paredões! Olha, confia, babão! Confia, babão! Que o original chegou pra bater nos paredões! Olha, confia, babão! Abre! Olha, confia, babão! Confia, babão! E o original chegou pra bater nos paredões! Quer copiar, meu sou! Quem copia, minha pegada! Quem copia, meu papel! Vai lá, pê na tensa, mas eu não fico aqui! Confia, babão! Olha, confia, babão! Confia, babão! E o original chegou pra bater nos paredões! Olha, confia, babão! Confia, babão! E o original chegou pra tocar nos paredões! Olha, confia, babão! Confia, babão! E o original chegou pra bater nos paredões! Ela copia, babão, copia, babão O original chegou pra bater no palidão Ela copia, babão Copia, babão, copia Quem é o baixo fica assim Quem copia no swing Quem copia não pega na frente Quem copia é valente Alegria na tentativa só não fica 10% olha a copia Olha a copia, babão, copia, babão Olha a copia, babão, copia, babão O original chegou pra bater no palidão Olha a copia, babão, copia, babão Estou louco Estou louco Mais uma dança aí Irmã, tenta aguardar a série, mulher É só encerrar a manhã Eu tô com a vinha Eu tô com a vinha Eu tô com a vinha